Ah, tudo bem, morremos de fome ali, mas eu já... Caralho, eu tô zero bala! Puts, que merda, hein? Tá, pelo menos dá pra vir no meu corpo aqui e pegar tudo. Tá, pega a mochila aqui, equipa, pega o resto, beleza. Pô, agora deu bom. Um casaco aqui. Você aqui, você aqui. Pronto, agora sim, rapaziada. Caramba, que demora pra fazer, velho. Ok, tô começando a entender essa pegada, hein? Enquanto tá fazendo lá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Projetos. Tá, vira tábua, esse aqui, ok. Aquilo ali, aqueles cotocos dá pra tirar ainda? Tá, vamos fazer o seguinte, vamos pegando mais coisa aqui. Preciso saber como é que eu mato aquele... Descobri onde que agacho, galera, aqui, ó. Já tinham me dado a dica que se eu fosse agachado, eu conseguiria pegar ele ali, ó. Boa! Queria deixar um abraço pro tio. Valeu, tio! Tem que me dar essa dica, mano, tamo junto. Só não tava achando onde que era pra ficar agachado. Beleza. Bom, a gente não precisa comer ainda enquanto isso. Mas a gente precisava fazer bastante coisa. A gente precisava fazer o chuveiro. E a gente não tem ponto ainda. E nem isso daqui, pedaço de pano. Onde que eu pego um pedaço de pano? Tem que pegar em algum lugar isso daí, mano. Se colocaram pra eu pegar, eu tenho que pegar em algum lugar, mano. Pô, tem que ser fácil pra eu pegar, né? No começo não dá pra ser difícil. Picape velha, tá? Não tem nada na picape velha. Deixa eu ver um negócio. Porque eu acho que tem um negócio aqui. Parece que tem alguma coisa aqui que eu tenho que pegar, mano. Ó. Deixa eu ver aqui na mochila. Tem que ter um bagulho estranho, mano. Tem algum item que eu posso fazer? Tá estranho, mano. Ah, é. Preciso de ponto, mano. Preciso de ponto. Eu vou continuar craftando aqui porque eu preciso de ponto pra evoluir pra poder fazer os itens, mano. Beleza. Subimos de nível. Quantos pontos que a gente ganhou? Ganhamos um ponto. Putz que merda, hein? A gente precisa de mais pontos, amor. A gente precisa de mais. Mais. More. 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 More mais. Agora fica quebrando aqui, né? Que é o que nos resta. Caramba, mano. O jogo é muito bom, velho. Na moral. Na moral, velho. Provavelmente eu vou trazer esse jogo em live e depois eu trago pro canal, velho. Caralho, que jogo bom, mano. Vamos pegar essas pedras aqui. Eu não gostei só desses bichos esticados no meu acaso aqui, mano. Coisa feia. Dá pra remover esses bichos daqui, não? Será que a carne estraga, mano? O Subtil me deu várias dicas, mano. Mas eu já esqueci tudo. Eu tava fazendo um monte de merda aqui. Agora que eu tô começando a entender do jogo, mano. Eu já devo ter feito muita cagada já, mano. Eu quero esses pontos aqui, mano. Tem como comprar esses daí? Se tiver como comprar, eu já vou comprar 300, já, mano. Pacote inicial de invasor. Tá, o que que é isso? Pacote de guerra zumbi. Arma modificada. Pacote pra sobreviver. Não quero. Transporte. Tá, tem como comprar gasolina. Equipamento. Tem como comprar equipamento. Manitimento também. Reforço. Ah, tem como comprar XP, mano. Hum, isso aqui é God, hein? Isso aqui é God. Tem como comprar moedas. Quanto que é XP? 100? Pô, a gente vai ter que pagar. Caralho, tá caro, hein, pai? Eu estimaria, hein? É caro, hein? Ah, eu tenho feijão aqui. Vamos receber o feijão. Beleza, show de bola. Vamos aqui pra baixo. Olha isso, mano. Fica mó feio, velho. Não tem como remover esse bagulho daqui, não? Fazer um t-bag na cara dele. Tá, tem como fazer... Não, mas eu não vou fazer ainda o bagulho na minha casa, porque ainda não compensa. Deixar mais um aqui. Tá, tenho 25 de negocinho aqui. Beleza. Tem como eu fazer um... Ah, tem como fazer baú, né, mano? Produção. Ok. Porque daí a gente faz o quê? A gente pega o baú e construiu. A gente constrói, tipo, o baú aqui. Dá pra fazer aqui? Não, né? Ok. Aí a gente vem aqui no baú, ó. E deixa algumas coisas. Tipo, você... Você, que eu não sei pra que serve. Ah, você também. Melhor deixar você aqui e eu pego você. Água também é bom ficar. O que é isso aqui? É, sucata não sei o que lá. Ferro bruto. Ok. O que é isso aqui? Isso aqui é calcário. Tá, dá pra deixar um pouco aqui, porque eu tenho bastante. Isso aqui também dá pra deixar. Não sei o que que é. Ok. É, show de bola, mano. Perfeito. Depois dá pra eu mudar de lugar? Não sei, mano. Ah, tem como upar ele, velho. Ah, mano. Saquei, saquei. Não, mas eu não tô upando o bagulho certo. Tá, isso aqui que eu tô fazendo não tem nada a ver. Tá, aquilo lá que eu tava vendo era outra coisa, mano. É pra upar, mas é o chão. Eu deixo ele melhor? É isso? O que que muda? O que que interfere isso no jogo? Nada, né? Tá, enfim. A gente precisa upar, mano. Vamos ver o que que a gente tem mais aqui pra fazer. Eu consigo sair desse lugar, mano? Agora eu tô na dúvida, velho. Ok, peguei você. Matei os bichos ali, ok. Aqui você. Beleza. É, não tem mais muita coisa pra mim aqui, não, mano. Tem frutinha, velho. Mas pra que que serve fruta? Deve ser pra plantar só. Não, mano. Mas eu não quero aprender o chuveiro agora, velho. Que merda, velho. Deixa eu ver um negócio, galera. Eu vou precisar tentar sair pra algum lugar pra tentar upar meu nível, mano. Armas de fogo são bem barulhentas e podem atrair atenção indesejada. Use por sua conta em risco. Ok. Ah, lá em cima é minha energia. Eu tenho 100 de energia. Eu posso ir andando, demora 12 minutos. Ou correndo em 8 segundos. Ah, sim. Ah, a horda vai vir pra minha casa em 23 horas. Hum, saquei. Tem um bagulho de avião ali. Ok. Ah, saquei, galera. Tipo, eu saio pra algum lugar pra fazer... Pra caçar mantimento e volto. É isso? Vamos lá, correndo, então. Hum... Essa porra é difícil, hein, mano. Essa porra é difícil, hein. Estou entendendo. Estou começando a entender. Parece que não sou mais tão boa assim, né? Vamos lá. Vou pegar os bagulho aqui. Foda, não sei se eu tenho espaço, mano. Mas, enfim. Ele vai me matar, mano? Ele vai me matar, filha da puta. Ah! Sai fora, sai fora. Ah, bando de rapariga. Quer me matar é o vagabunda. Então, tem que ir pra outro lugar. Então, vamos pra cá, ó. Ah, desgraça. Os caras conseguem... Outras pessoas conseguem invadir minha... Minha base? Como é que funciona essa parada? Que desgraça. Eu não vi o cara cheio de coisa. Ele era nível maior alto, mano. Que filha da mãe. Pelo amor de Deus, mano. Só quero pegar minhas coisinhas na humilde aqui. Opa, pegamos uma coisa que a gente precisava, hein? Beleza. Show de bola. Nossa senhora. Tem muito zumbi aqui, pai. Mata tudo, mano. Mata tudo. Só assim. Só assassino. O assassino, mano. Não me aguenta essa não, mano. Tá, tá. Os pontos vermelhos são zumbis. Tá, saquei. Ai, caralho. Não. Beleza. Nossa senhora. Agora a gente tá ficando bom, hein? Ah, tá. Aqui eu tô roubando o bagulho, tá? Saquei. Vamos ver o que tem de bom aqui dentro. Ok, peguei. Nem sei o que que é, mas peguei. Eu sei esse lugar. Esse lugar é bom, hein? Vamos aproveitar pra pegar bastante coisa. A gente já dá um up. Um up top aqui. Ok. Tem mais um zumbi ali em cima. Nada. A roupa já tá indo pro saco já. Tá, beleza. Não tem problema não. Tô vida louca. Aqui, ó. Ó, vem, vem. Vem, moleque. Caralho, eu tô muito vida louca nesse game. Vem. Vem. Toma. 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 Tem um lobo ali em cima. Vem cá, lobão. Vem cá, lobão. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Pegar tudo. Só não sei pra que serve ainda aquele bagulho do lobo ali, mano. A gente precisa fazer roupas. Sei que é nível 6. Que nem voltou. Nem sei que nível... É uma moto? Que top, velho. Caralho, dá pra fazer uma moto, mano? Que sensacional. Que sensacional. Fuck now. Qual que é a ideia, galera? Primeiramente... Eu dar um rolê por aqui... Ai, merda. Eu dar um rolê por aqui pra fazer a limpa no bagulho. Depois que eu fizer a limpa de bicho... Tem mais dois aqui, ó. Aqui é mais forte que os outros. Não, não, não. Não sei se passei daquela hora. Tá, pegar tudo. Pegar tudo. Pior que eu vou precisar ir embora, mano. Tá, vamos só pegar esse mais item aqui. Ver o que tem de bom aqui. Depois a gente volta. Acho que dá pra gente ir e voltar ainda. Nossa, tem coisa pra caramba aqui, papai. Usar. Tá, recuperou minha vida um teco. Ok. Vamos usar uma aguinha aqui também. Ok. O que que essa garrafa serve? Pra nada? Isso é pra que que serve. Vamos meter bola. Tem bastante coisa aqui, cara. Tô pensando, ó. Eu jogo essa aqui fora. Aí eu levo isso aqui. Qual mais outra coisa que eu sempre pego bastante, velho? Acho que isso daqui... Sucata metálica. Ou isso daqui, ó. Excluir. Ah, deu... Tá, não precisa ter excluído. Vou só pegar mais um pouquinho aqui. Já tem zumbi ali. Já tem bastante coisa aqui, galera. Eu acho que eu vou... Vou pra casa dar uma desvaziada. Já já eu volto. Deixa eu ver se eu vou conseguir ir e voltar, mano. Se eu conseguir ir e voltar... Uma caixa monetária... Foi deixado por perto. Deve agarrar o interessante lá. Fechar. Não, não quero saber essa porra, não. Tem um 15. Tá, dá pra ir... Quanto que é pra vir pra cá depois? Não lembro. Mas eu acho que dá pra voltar lá e depois ir de novo. Entrar. Ok, estamos em casa. Partiu fazer as coisas aqui agora, hein. Não sei o que, mas vamos lá. A gente precisa fazer... A gente precisa fazer tanta coisa. Caralho, mano. Que merda. Porra, eu vou ter que fazer isso, mano. Eu precisava fazer... Ah, esse aqui eu quero, mano. Inventário lotado, tá. Vamos fazer o seguinte, então. Hum. Agora a gente faz isso daí. Produção. 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 Beleza. A gente vem na mochila aqui. Construir. Construir uma hortinha aqui, ó. Tá, não tem mais? Não, acho que eu não tenho mais. Calma aí, deixa eu ver. Não, tem mais duas. Construir. Ah, por que que não dá pra construir aqui? Calma aí, deixa eu tentar entender. Construir. Coloque no chão, máximo dois. Tá, então eu fiz isso à toa. Beleza, genial. Perfeito. Mais coisa pra se guardar, então, quando preciso. Ok. Guarda aqui, guarda aqui. Agora a gente vai ter que ir lá. Vou deixar essa carne fazendo. Põe aqui você, põe aqui você. Não sei pra que que serve isso daqui, ó. Isso aqui serve pra fazer alguma coisa também, que eu acho que eu já desbloqueei. Deixa eu só deixar fazendo carne aqui. Ok. Será que isso aqui dá pra fazer também? Ah, dá pra fazer, mano. Chocou que bola. Depois eu boto isso daí também. Tá, deixa eu... Nossa senhora, mano. Tem coisa pra caramba aqui. Água é bom levar. Aqui você. Isso aqui eu acho que eu vou ter que colocar na horta, mano. Tenho quase certeza. Aí sabia. Não, mano. Mas não precisa fazer tudo isso também, não. Dividir. Aê, moleque. Boa, moleque. Coloca você aqui também. Show de bola. Duas hortinhas gostosas aí pra nós fazer comida. Aqui a gente precisa fazer... Algumas coisas, mano. Eu acho que eu preciso fazer mais chão aqui em volta. Eu consigo colocar... Ah, porra... Hum, entendi. Tá, então vamos fazer o seguinte, mano. Vamos fazer mais chão. Show, show, show. Aqui você. Você, você. Faz um aqui, ó. Isso. Vou deixar um cazão aqui já, mano. Ó, tamo fazendo a casona já aqui, hein. Tamo com uma casinha de respeito aqui já. E a gente precisa fazer roupa também. Deixa eu ver um negócio. A gente precisa fazer... Aquele machado eu não tenho ainda desbloqueado, velho. Putz. Era esse daqui, ó. Que a gente pegou. Porra, ele é forte pra caramba, velho. A gente vai ter que ser na base da lançada mesmo. Eu vou até deixar mais um pronto aqui. Porque a gente vai lá pra caçada. Eu não vou aumentar minha vida, porque eu acho que talvez não compense. Porque a gente tá prestes a evoluir, mano. Eu acho que não compensa ainda. Então vamos entrar aqui. Talvez não compense ainda. Então vamos entrar aqui.